Eu sou Carmen Silva, líder do MSTC, estamos aqui na cozinha da Ocupação 9 de Julho. Hoje eu vou fazer uma receita simples e gostosa. Vamos fazer um legumes grelhado, estamos aqui com abóbora cabochão. Vamos grelhar abobrinha junto, cenoura. E todos esses produtos agrícolas aqui, ele vem do armazém do campo e dos pequenos agricultores, da agricultura familiar e coletiva. E é aqui comida saudável na mesa e barata, e sem agrotóxico, e isso é muito importante. Então vocês vão ver uma receita bem simples. Nós vamos fazer também um arroz, que o arroz é polido, também colhido, também do armazém do campo, colhido dos pequenos agricultores. Um arroz refogado com taioba. Essa taioba aqui é da nossa horta. Nós temos uma horta aqui na Ocupação 9 de Julho, então alguns insumos a gente já colhe também. E vocês vão ver que é uma receita simples, simples, muito fácil e rápida. Então siga-nos, vamos ver o preparo. Nós não jogamos nada disso fora, tá gente? Isso aqui inclusive, quando tem muito caroço de abóbora, a gente junta, torra. É um excelente, excelente tempero. A gente usa sempre por cima do arroz também, ele torradinho. E aqui vai para a nossa composteira, tá? Então tudo, isso aqui tudo se transforma em adubo para a querida terra. É interessante que quando a gente está na cozinha, a gente tem que lembrar que tem muita gente aí que está passando fome, né? Então eu venho aqui, nome da cozinha, 9 de Julho, dizer que a gente apoia a campanha Natal Sem Fome do MST. Então pessoal, vamos colaborar, vamos ajudar para que a gente possa proporcionar um Natal realmente sem fome para muitas mesas brasileiras. Olha gente, como é a cenoura, é totalmente sem agrotóxico, a gente não tira casca, tá? É muito saudável. Estou aqui lavando, né? Que a gente não retira casca, casca é muito nutritiva, mas tem que ser bem lavadinho, é para que fiquem os resíduos da terra. É terra pura, hein gente? Não tem nada de agrotóxico. Essa é a grande vantagem dos produtores do MST, coletivos, ter um trabalho de coletividade, ter uma responsabilidade com a nossa vida, né? Com a vida do ser humano e não coloca veneno na comida. Nós vamos secar um pouco os legumes, que se nós tivéssemos mais tempo, a gente já faz o pré-preparo um dia antes, né? Então esses legumes todos, se fossem para mais quantidade, iriam já ser higienizados e já deixando naturalmente, ele secar naturalmente, tá? Depois a gente guarda sempre nas vasilhas, que é para no outro dia começar. Mas como aqui é comidinha rápida, é para janta, né dona Anice? Que pena que vocês que estão aí nos vendo, não podem ver o cheiro que está subindo aqui. Já deveriam ter inventado uma máquina que o cheiro também vai, né? A taioba, tem gente que usa ela rasgada, mas como eu quero refogar o arroz junto com ela, eu vou fazer ela cortar de um tipo couve de feijoada, tá? Então a gente corta tipo couve, bem fininho, que é para o arroz e a taioba terem uma mesma aderência na hora que eles são refogados juntos. Bem, gente, o arroz eu utilizo para refogar e eu refogo, tem pessoas que preferem refogar separado a taioba para depois jogar no arroz. Não, eu prefiro refogar junto para que eles fiquem cozinha na mesma proporção e com a mesma aderência. Alho Então vai a gosto, sal a gosto, o alho O alho é imprescindível no arrozinho E aí, ó, eu jogo a taioba Tá vendo como a taioba fica? Aí aqui agora eu vou jogar, nós vamos cozinhar aqui, ó, meio quilo de arroz, tá? Nós não vamos fazer um arroz todo Não precisa lavar, tá, gente? Não se preocupem em lavar o arroz Fique tranquilo, o arroz já vem polido Ó que cor o arroz vai ficando, olha, gente, coisa linda, ó Um arroz com nutriente Tá vendo? Ó que cor E ó, gente, nós vamos colocar mais um pouco de azeite Jogar no forno Tem gente que gosta al dente, né? Al dente A gente vai colocar no forno e vamos colocar com um pouco de cebola Nossa cebola já tá aqui picada Mas quem quiser, use em rodelas Gente, vamos ser solidários, vamos estar juntos Porque a gente tem aí um país Que tem cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas E muita gente na rua E muita gente passando fome Então, pra nós Esse pacto solidário É muito importante quando a gente tem grupos, né? Movimentos sociais Movimento urbano E o movimento rural agindo em pró de um Brasil melhor, né? Quero enfatizar bastante A importância dessa interação entre os movimentos sociais Principalmente o movimento que luta por terra na área rural E os que estão aqui lutando também por terra, por espaço Por moradia digna aqui na região urbana, né? Porque nós temos, o Brasil tem um histórico imenso De grandes latifúndios abandonados Olha o resultado quando se dá função A esses locais que estão aí ociosos É mesa, a gente tem uma alimentação saudável Tem uma relação muito grande da comida, né? Com a moradia E é isso que os movimentos sociais fazem Tanto o MST no campo, com a luta pela terra Pela produção Como nós aqui na região, nos centros urbanos também A luta pela moradia digna A luta pelo direito Que os nossos direitos sejam reconhecidos Tá aqui, gente Um prato simples, bonito e saudável